Antes de iniciar o meu pronunciamento sobre as medidas tomadas pela presidenta Dilma a respeito da poupança e a visita do ministro Mantega, da Fazenda, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde estive presente, assistindo parte do que ele falou sobre a situação do Brasil e a situação mundial do ponto de vista econômico. Eu gostaria de dizer que me somo ao senador Eduardo Amorim e também à pretensão do governador Marcelo Deda de instalar uma nova vara da Justiça Federal, beneficiando o Estado de Sergipe, que hoje tem como sede a quinta região localizada em Recife, Pernambuco. O que seria de grande utilidade, facilitando aos cidadãos do Estado de Sergipe ingressar em juízo com uma celeridade maior, visando a prestação jurisdicional e, afinal, atender os seus direitos recursos legais e constitucionais garantidos por nossa legislação. Sobre hoje a visita do ministro Mantega, as suas palavras asseguram, mais uma vez, a situação especial do nosso país frente à crise mundial. Porque, Sua Excelência, o ministro Guido Mantega voltou a garantir que o Brasil não tem que se preocupar com o enfrentamento desta crise, porque as bases econômicas, os fundamentos econômicos do nosso país são precisos, são bem aplicados, são bem utilizados, visando dar o equilíbrio nas nossas contas, conter o processo inflacionário e manter o crescimento. Ele afirmou que existe no país solidez fiscal, reservas internacionais superiores a 350 bilhões, quase 400 bilhões de dólares. Além disso, um forte mercado consumidor, que é estimulado por medidas como, por exemplo, a queda do IPI para aquisição de automóveis, um mercado de trabalho em expansão. O ministro destacou também que a inflação está em queda, na comparação com o ano de 2011, e o câmbio mais adequado para a competitividade entre a produção nacional e a estrangeira, já que encarece os produtos importados. A alta do dólar pode interferir em algum setor, como, por exemplo, na Petrobras, que não anunciou até o presente momento qualquer aumento de combustível em razão da alta do dólar, mas beneficia as commodities brasileiras, que passam a ter uma maior competitividade no exterior com seus produtos. A situação econômica internacional, disse o ministro, está se agravando. Isso demonstra que a estratégia de austeridade fiscal na Europa não está dando certo. Não veio acompanhada de medidas de estímulo econômico. A estratégia, disse ele, levará ao baixo crescimento e à recessão no mundo. O ministro voltou a avaliar que países como a Grécia, caso não haja uma saída administrada da crise, irão sofrer cada vez mais com o agravamento dos problemas no setor financeiro. Lembrou ainda que terá consequências para o resto do planeta, já que a comunidade europeia é o segundo mercado do mundo, depois do mercado dos Estados Unidos. Com a nova crise e o recrudescimento das turbulências, a redução no volume do comércio, com prejuízos também para o Brasil, sem dúvida. Mesmo países dinâmicos, disse ele, como a China e a Índia, terão redução nos seus crescimentos. Felizmente, o Brasil tem condições de ter crescimento maior do que em 2011, quando chegou a 2,7%. Ele afirmou que, se a crise se agravar, as regiões mais afetadas serão o norte da África e a Europa. Afinal, o ministro asseverou que o desafio é acelerar os investimentos públicos e privados. O Brasil tem uma vantagem sobre os outros, que é um mercado consumidor forte. Então, da forma como se pronunciou o ministro, o Brasil realmente tem bases suficientes para enfrentar esta crise e passar à frente dos países mais desenvolvidos no que de respeito não só ao mercado consumidor, como ao próprio crescimento econômico. Obras de infraestrutura, como aquelas que são previstas no PAC, elas terão continuidade. O Brasil não vai parar por causa da crise e todas as medidas estão sendo adotadas no intuito de conter o processo inflacionário, de não deixar que a crise que nasceu nos Estados Unidos se estendeu pelo mundo afora. Não venha coibir, não venha impedir de forma alguma a nossa indústria de continuar crescendo, a nossa agricultura de continuar exportando e o nosso consumidor com um mercado adequado para receber as suas demandas. Uma das qualidades essenciais a quem governa e pensa, não apenas nas próximas eleições, mas sobretudo nas próximas gerações, é não temer a impopularidade, Sr. Presidente. Frequentemente é necessário enfrentá-la em nome do próprio interesse popular, nem sempre imediatamente percebido como tal pelos próprios beneficiários. Daria a coragem e a determinação que se cobram do verdadeiro estadista. Faço, digo essas palavras a propósito das alterações promovidas pelo Governo Federal, através da Presidenta Dilma, na caderneta de poupança. Antes mesmo que tenham sido cuidadosamente analisadas, as medidas no início provocaram protestos, como se algo de sagrado houvesse sido violado. Mesmo alguns setores aliados, temerosos com essas reações impensadas, passaram a argumentar que a iniciativa geraria impopularidade. O essencial, no entanto, a justeza ou não das medidas, dentro do que se pretende de mais abrangente, deixou-se de lado. E o que pretende o Governo? Ajustar a economia, sufocada pelos mais altos juros cobrados em todo o planeta. O Brasil dispõe dessa pecha de cobrar os juros mais altos do mundo. É o campeão dos juros altos. E a tentativa da Presidenta é baixar essas taxas de juros que estão reclamadas pelos empresários e pelos cidadãos, de modo geral. É inconcebível que se mantenha indefinidamente o abismo entre os setores financeiro e produtivo deste país, que a indústria enfrente, já há alguns anos, um processo depreciativo, enquanto o setor financeiro ganha em proporções bem acima das razoáveis, bem acima do padrão internacional. Todos, em suma, querem reduzir os juros e colocar os bancos, o segmento que de longe mais lucra neste país, há décadas, dentro de um padrão internacional de normalidade. Ora, não há como fazê-lo sem mexer em toda a cadeia do sistema financeiro de que a caderneta de poupança faz parte. Depois das medidas que foram tomadas pela Presidência, pela Presidência da República, com relação à caderneta de poupança, este segmento teve um aumento dos seus depósitos. Não há prova mais do que evidente de que o governo está acertando neste componente da atividade financeira do nosso país. Mas entre o que se fez, então, e o que se decidiu agora, há um profundo e colossal abismo. A mudança agora é necessária por uma razão muito simples. A poupança, vinculada à SELIC, tornou-se um fator impeditivo de sua redução. Se não, vejamos. A remuneração da caderneta de poupança é fixada pela Lei nº 8.177, de 91, em 6,17% ao ano, mais a variação da TR, que é a taxa referencial. Ano passado, a remuneração líquida da poupança foi de 7,5%, já que é isenta do imposto de renda. Sob esta regra, a taxa que remunera a poupança passa a ser um piso mínimo para os juros no Brasil. E o que, embora possa parecer positivo, não é. E por quê? Porque, como disse, a regra da poupança, nos termos vigentes, funciona como um obstáculo para a continuidade da queda da SELIC, que, como sabemos, remunera os títulos do governo, vendidos no mercado para pagar a dívida pública, já que a arrecadação não cobre os gastos do Estado. Se nada foi feito, a distância entre gastos e arrecadação aumentará sempre. Se não houvesse restrições à poupança, a queda da SELIC sairia pela culatra. Os investidores migrariam suas aplicações para a poupança, que, além de ter uma remuneração mais alta, é isenta do imposto de renda. E aí só restaria ao governo duas alternativas. Emitir moeda, gerando inflação, ou aumentar ainda mais os tributos, o que o contribuinte rejeitaria e abalaria ainda mais o setor produtivo. Para evitar tudo isso, o governo, para forçar a redução da taxa mínima de juros, decidiu que a poupança passará a render 70% da SELIC, mais a variação da taxa referencial. A regra, porém, só será aplicada quando os juros básicos recuarem para 8,5% ao ano, ou abaixo disso, e a poupança continuará isenta do imposto de renda. O essencial é que, se o poupador receberá um pouco menos, mas os poupadores, de agora por diante, daquela medida tomada, em seguida à medida tomada pela presidente, e não os poupadores que confiaram na Caixa Econômica anteriormente. Esses estão preservados. E, convenhamos, em vista do ganho maior em pauta, não é muito. Isso terá como contrapartida uma mudança positiva no metabolismo da economia, que revertará em mais crescimento, mais renda e mais emprego. A tanto nos levará a uma SELIC mais baixa, segundo reconhecem os especialistas. Mais empreendedores irão aparecer, mais negócios surgirão. A produção estará em condições de gerar mais riquezas. Constrói-se, assim, a perspectiva de um círculo virtuoso. Há entre os liberais a preocupação com a saúde dos bancos, sem a qual a economia como um todo estaria ameaçada. A propósito, faço minhas as palavras do ex-ministro Delfi Neto, que em recente artigo na revista Carta Capital disse, nosso sistema bancário tem sido um dos mais sólidos do mundo. Está entre os que mais lucraram. Isto lhe tem dado força estabilidade, o que é bom para a economia. Isto também permite que dê crédito melhor e mais barato aos brasileiros. Fecho aspas. E ainda fazendo coro à presidenta Dilma, que afirmou que os bancos não podem continuar cobrando os mesmos juros para as empresas e o consumidor. Enquanto a SELIC cai, a economia se mantém estável e a maioria esmagadora dos brasileiros honra com presteza e honestidade seus compromissos. O setor financeiro não tem, portanto, como explicar essa lógica perversa aos brasileiros? Disse a presidenta com muita coragem e determinação. E é essa a lógica perversa, predadora, desumana. Por essa razão eu estou certo de que a oposição não se oporá a analisar com isenção e espírito público a medida provisória que trata dessas mudanças nas regras de poupança, medida provisória que está em tramitação no momento na Câmara dos Deputados. Sabe que o que está em jogo é algo muito maior. A luta contra os juros altos, que uma vez vitoriosa, vai beneficiar a todos, inclusive os poupadores. Se não me engano, era esse o combate aos juros altos, um dos pontos centrais do discurso do candidato da oposição José Serra na última campanha eleitoral. Jamais duvidei e não duvido da sinceridade desse postulado que endosso. O ex-vice-presidente de saudosa memória, José Alencar, foi um dos grandes timoneiros na defesa da queda de juros em nosso país. Rememoro a sua figura, porque vi de perto, não só aqui no Senado, como ele como vice-presidente, nesta luta titânica, nesta batalha que eu considero importante para o desenvolvimento do país, que é a redução dos juros. Não é questão de governo versus oposição. É um desafio em prol da sociedade brasileira. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer.